Vou cantando, ninguém vai me calar Vislumbrando o sol de amanhã Eu vou partilhando a oração que unirá O mundo todo num único cantar Trenho no homem que constrói o mundo Canta, canta seu trabalho Criador da criação que lhe foi dada ao acordar Creio na mulher de cada dia Que se enfeite e se embeleza Para ser a mais bonita criação do nosso bar Vou cantando, ninguém vai me calar Vislumbrando o sol de amanhã Eu vou partilhando a oração que unirá O mundo todo num único cantar Creio no automóvel, no cinema, na TV, nos astronautas Nas palavras dos cientistas, no mundo da evolução Creio nas estrelas e nas flores No violão e no sorrisos No violão e no sorrisos que anuncia A primavera da amizade que se dá Tô cantando, ninguém vai me calar Vislumbrando o sol de amanhã Tô partilhando a oração que unirá Todo num único cantar Creio na coragem de quem dorme Sabendo que o mundo gira entre átomos Discordes de uma esfera nuclear Creio na esperança de quem vela Para cuidar de uma criança Que em prêmio lhe revela A alegria de se dar Tô cantando, ninguém vai me calar Vislumbrando o sol de amanhã Tô partilhando a oração que unirá O mundo todo O mundo todo O único cantar O mundo todo Tô cantando, ninguém vai me calar Vislumbrando o sol de amanhã Tô partilhando a oração que unirá O coração que unirá O mundo todo O mundo todo O único cantar Tô cantando, ninguém vai me calar Pronto? Pronto? Ascolta, mamma é vicino a te Dê vigília mamá C'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta. Non dici mai. Mamãe sta facendo il baile. Não so se pode venir. Dile Che son qui. Dile Che é importante Che aspettero. Ma tu Hai fatto qualche cosa alla mia mamãe. Quando dico tu Mi dici sempre Dile che non ci sono. Ma dimmi Sai scrivere di già E' bella la tua casa Hai scuola come l'ha? Bene Ma dato che la mia mamãe lavora E' una vicina che mi accompagna a scuola Però se vanno a firmar sul mio diario Le altre hanno quello del loro papà Io no. Dile Che son qui Che soffro da sei anni Tesoro proprio la tua età E' una nuova Chi vuoi cinze anni Ma tu La conosci la mia mamãe? Lei non mi ha parlato di te Aspetta E' anche il telefono Perchè lei non verrà Anche se brido Ti amo Lo so che non mi ascolterà Lo so che non mi ascolterà Piangi il telefono Perchè non hai fietà Però nessuno mi risponderà E' un'estate Andati a vileggiare All'oterno in piedra Ti piace il mare Oh si Ti amo Ma sai che sono Dai Ma di Come fai a conoscere l'oterno in piedra? Ci sei stato anche tu Dile La mia pena E quanto a tutte e due Vi voglio bene Ci fai bene Ma io non ti ho mai visto Che cos'hai? Perchè hai cambiato voce? Ma tu piangi Perchè? Piangi il telefono Perchè lei non verrà Anche se brido Ti amo Io so che non mi ascolterà Piangi il telefono Perchè non hai fietà Perchè non hai fietà Però nessuno mi risponderà Ricordati però Piangi il telefono L'ultima volta ormai Ed il perché Se você não sabe, fa-la espetar, fa-la afirmar, se é andata via, se é andata via, então adiós, na noite, Jesus, tchau, pequena.